Deixa o seu like aqui, pra me deixar feliz, se inscreva aí, vamos brincar, vamos lá! E uma super banana perigosa, e se o Drongo não conseguir passar a minha missão, ir para o mundo da massinha? Sabe aqueles gatinhos que ele tem no quintal dele? Os animais que ele salva de rua? Pois é, serão todos meus! Eu não sou só uma banana inofensiva, e vocês vão ter que ajudar ele, deixa o like e se inscreva no canal, pra ele conseguir passar esse desafio! Ai, sigmores, eu não sou de ter medo, já vou dizendo, mas agora... Meu Deus do céu, minhas pernas deu umas tremuras, umas friagens, minha barriga tá até assim, num move-move, mas tá tudo certo, vai ficar tudo bem! Eu fui ameaçado por esse bicho aí, estranho, não identificado, que também não me interessa, mas assim, ele está ameaçando de sequestrar os meus gatinhos e fazer muito mal pra eles! É claro que eu não vou deixar, porque eu sou o Drongo, o mais lindo, cheiroso, maravilhoso, esplêndido e corajoso desse universo! Eu também sou quase um super herói, porque eu adoro salvar os animais de rua, né? E inclusive, vou mostrar pra vocês, esse aqui ó, é o Alfredinho, ele adora ficar nesse sofá, gente! O meu amor! E lá na rua, tem todos os outros gatos que eu vou encontrando e vou trazendo pra minha casa! Ui, a minha mãe quer todo dia me grudar pelos cabelos, mas não tem problema, porque eu amo animais! Oh, meus amores! Eu não vou deixar nada acontecer com vocês, porque pelos meus gatos eu dou minha vida! Pelo meus bichinhos, eu dou minha vida! Ush, mas ele não sabe com quem ele está brincando, o mais forte e gostoso do mundo, eu mesmo! Calma, amores, vai ficar tudo bem, o papai trouxe uns brinquedinhos pra vocês, tá? Não se assustem, que esse horroroso vai pagar muito caro pelo que ele está fazendo com a gente, tá? Ai, meu Deus, eu estou até numa nervosilha! Ó, meus bichinhos... Ai, um bebezinho! Mais um pra família! Que lindo! Seja bem-vindo! Ai, qual é o nome dele que pode ser? Eu não sei! Coloca nos comentários, eu achei tão lindo! Oh, gracinha de papai! Como é que pode um monstro querer fazer tão mal pra você? Ai, tá, mas enfim, deixa eu continuar alimentando meus babies! Ah, meus babies! Comam, tá? Tem bastante peixinho pra vocês que o papai pescou, tá? Papai não é muito pescador assim, não! Mas papai tenta de vez em quando, tá? Meu lindo! Ai! Ai, olha só esse outro! Ai, outro nenê! Outro ali, ó, gente! Quantos nenês aqui! Esse aqui não é um gato muito doméstico, não, né? Porque ele é do mato! Ui, pra ajudar, tá chovendo! Vou ter que fazer a mágica do simsalabim! Simsalabim! Para de chover assim! Pronto, parou! Esses aqui que eu peguei, eles não são muito domésticos, não! Vem aqui com o papai! Papai tem peixinho pra eu te dar, meu amor! Ai, gente, ele não é doméstico esse! Mas não tem problema, também é da família, que é tudo irmão, tudo braldes, tá? Mas, bom, eu preciso entrar nesse portal pra conseguir desvendar o mistério daquele homem estranho! Eu não sei onde ele vai me levar, mas de qualquer forma eu vou vencer ele com a ajuda de vocês! Ele me deu também esses blocos da sorte, porque ele disse que eu vou precisar de muita sorte, né? Então, enfim, vamos ver se vai me dar algum item bom pra me ajudar! Bom, ó, aqui tem umas poções interessantes! Hum, gostei! Ó, eu vou levar essas poções, tem umas aqui de sorte, outras que não são! Eu já vou me encher de poção de sorte! Ui, pra me ficar bem abençoado, ó, já abençoa, abençoa, abençoa! Em nome de Jesus me abençoe, pronto, ele há de me abençoar! Nossa, eu vou chegar no estilo, tá? Ele que lute, porque eu tô chegando num cavalo! Haha, ele chora, né? As inimigas choram! Mas, enfim, deixa eu continuar aqui... Vou pegar mais umas poções... Meu Deus! Veio que eu fiz meu cavalo sumir agora! Gente de Deus! Eu tô andando no meu cavalo transparente, invisível! Não sabia que isso acontecia com ele, não! Ai, cavalinho, tio, não tô te vendo, mas tô em cima de ti! Senhor! Espero que dê tudo certo, né? Né, amores? Nossa, aquela fumaça ali! É que eu não tô mais conseguindo enxergar muito bem pra onde tô andando! Mas, vou chegar com tudo! Essas poções já me deram muita sorte, agora eu tenho umas aqui, ó! Pra não dar sorte pra aquele bicho feio! Então, vamos entrar nesse mundo e ver qual desafio ele tem pra mim! Já que eu estou super poderoso pra detê-lo! Vamos lá! Jesus amado, meu senhor, onde é que eu tô? Caramba, gente! Tá bom, esse aqui é um mundo perigoso? Um mundo cheio de doce, com um cavalinho fofinho e um guerreiro em cima? Tá bom, né? É, isso chega a ser engraçado pra mim! Que ameaça, meu Deus do céu! Tô me tremendo todo! Ai, faça-me o favor, né? Nem pra colocar um mapa mais amedrontador! Que pouca vergonha! Vamos lá, né, gente? Eu não tô aqui pra brincadeira! Já vou começar passando dois beijos pra recalcado, ó! Já passei aqui! Dá pra ir pelos piruritos? Dá, mas fui pela ponte! Ponte, né? Toda uma demorcer! Bem tranquilo! Só peguei meu checkpoint! E os toques no mundo da massinha! Então todo mundo coloca nos comentários o hashtag massinha, tá? Meu Deus, será que esse aqui é o caminho certo? Bom, não sei! Só sei que já fui por ele! Ai, que pirulito gostoso de laranja! Desculpa, gente! Eu adoro doce! Não podia perder esse momento, tá bom? De forma alguma! Oi, cavalinho fofo! Ai, adorei, adorei, adorei! Tá, por qual escada eu vou? Bom, eu irei seguir as minhas tradições! Então, eu, Drongo, irei por essa, né? Porque eu já fui a primeira vez! Então, beleza! Vamos lá! Gente, calma aí! Que eu tô me desequilibrando um pouco, né? Não pode se desequilibrar! Ai, ai, ai! Tá, aqui tem esse ganso! Ai, meu Deus do céu! Pra descer eu não sou muito bom! E pra subir também, né? Mas olha, pra descer... A coisa é um pouco tensa! Vamos lá! Espero conseguir de primeira! Segura! Na mão de Deus! Ai! Não segurei muito bem! Me desculpa, Deus! Não segurei muito bem! Prometo da próxima vez segurar melhor! Ai, acho que aquele lado não tá me dando muita sorte, não! Vou por esse lado! É o lado que não tá bom! O lado não tá me valorizando! Não posso fazer nada! Ele que tá perdendo, né? O lado que me perdeu! Não fui eu que perdi o lado! Aê! Esse aqui me valorizou! Deu certo! Ai, consegui! Tô tão feliz! Nossa! Vou ter que levar aqueles ovos ali no ninho agora? Tá bom, né? Ui! Calma aí, dona Ponte! Calma aí! Será que eu consigo pegar os dois? Ai, o brasileiro e o seu jeito, né? De ter preguiça! Ai, eu mesmo, gente! Não vou voltar pra pegar duas vezes, não! Se eu já posso levar dois de uma vez, por que que leva um só? Já tô levando dois, né? Afinal, tenho força pra isso! Aê! Agora eu boto aqui! Nossa! Nada aconteceu! Que legal! Obrigado! Estou muito feliz! Tá bom! Não entendi nada! Precisa de mais um, é isso? Ai, que malhaçora que me acontece! Que isso, gente? Essa caixa é só pra me subir nessa torre, é? Eu não sei, não! O ômega 3 é um suplemento alimentar! Nossa, eu adoro essa propaganda! Vamos lá! Deixa eu pegar esse ovo de novo, a fonte de ômega 3! Ai! Pronto! Quase que eu quebrei o ovo! Deixa eu ir na tranquilidade! Olha, se não for agora, meu querido, só lamento! Porque eu não vou atrás de outro ovo, não! Você se contente com esses daqui, tá bom? Ô monstro estranho! Eu não tô aqui pra ser teu escravo! Aê, andou! Nossa, gente! Estão andando num ninho, olha! Estão me sentindo um passarinho! Que legal, né? Bem bacana! Sempre que tinha um passarinho! Voa, 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 passarinho! Ai, já tá me dando nervoso! Acelera! Que ninho mais lerdo! Mister Impaciência, meu nome! Meu nome, meu nome é... Impaciente! E ansioso também! Ai, eu vou pular! Ai, pula errado, sabe? Ai, meu Deus! Ele volta! Eu não tinha pensado nisso, não! Quase que eu perdi! Senhor! Tá, vamos lá! Vai ter que ir andando, é isso? Isso aqui escorrega, pelo visto, né? Meu Deus! Dá muita velocidade! Mas meio que... Tem que dar uns por bem... Bem do grande aqui, né? Ai, Senhor Cristo! Ai, gente! Tem que ter um equilíbrio! Poing! Poing! Tô tendo vários poderes aqui! Já tive o poder da força, levei tudo na minha mão! Agora eu tô tendo o poder de ser rápido! Já voei lá naqueles treco, na bengala! Ai, tá tudo bem, tá? Uou! Mas isso aqui não vai acabar nunca, é uma corrida! É uma corrida sem fim! Nossa, eu tô vendo uns martelão lá em cima! Na tela! Ai! Uh! Dei uma pirueta agora que foi! Foi pra quase ir embora, né? Dois beijos! Ai, gente! Tadinhos! Os cogumelos chorando! Eles tão pedindo like! E inscrição no canal! Certeza! Porque eles tão muito tristinhos! Eu espero que vocês tenham que se inscrever e também deixar muito like, tá? E coloque aqui nos comentários um emoji de cogumelo chorando! Coloca um emoji de cogumelo e um chorando, tá? Ou só um deles, tanto faz! Mas coloca um emoji! Ai, Senhor Deus! Tá, cheguei aqui! Bom, pessoal! Vou ter que escalar isso aqui! Então, assim, se vocês querem a continuação desse vídeo, é muito fácil! Só deixar o like e se inscrever no canal! Porque essa missão eu já consegui passar! Agora tem uma segunda lá em cima me esperando! Mas! Eu só vou passar ela se vocês deixarem muito gostei, tá bom? Um beijo! Um queijo! E até os próximos vídeos! Agora que eu vi que, na verdade, tem isso aqui que é pra gente ir meio que arremessado, é isso? Não! Tem que ir subindo! Ui! Fazia cinco horas pra subir! Hoje eu não vou mesmo! Então é isso, gente! Beijo, queijo e tchau! Só se vocês quiserem! Aí eu trago, tá? Fui! Tchau, tchau!